8 horas e 19 minutos, voltamos com Sergipe Noir. Uma ação para preservar as árvores históricas da capital. A Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju está realizando um levantamento das árvores que podem se tornar patrimônio natural. Com isso, não podem ser derrubadas ou mutiladas. Na zona de expansão da capital, moradores comemoram, porque uma gameleira com mais de 100 anos recebeu o título de patrimônio natural da cidade. As raízes desta gameleira dizem muito sobre o lugar. Em meio à rotina corrida, é difícil alguém parar para admirar uma árvore ou mesmo se perguntar qual a história dela. Mas para os moradores do loteamento Santa Maria no Mosqueiro, zona de expansão da capital, a relação com ela é bem diferente. Desde criança, a gente vinha brincar aqui, todo tipo de brincadeira. O sol estava quente, a gente vinha descansar aqui. Até a rede a gente já cansou de colocar aqui. O carinho por ela é tanto que os próprios moradores procuraram a Prefeitura de Aracaju para que a gameleira recebesse o título de patrimônio ecológico. Essa árvore aqui não poderia ser cortada nunca, né? Porque essa árvore aqui é o patrimônio da comunidade. Aqui se reúne famílias. A comunidade praticamente tem um campeão de futebol ali. Ela é a quinta árvore da capital a receber o título. O ato se transformou em oportunidade de conhecimento para os estudantes de um projeto social de Aracaju. Foi uma aula de ciências bem diferente. Como estão destruindo muito as árvores, então, assim, tombar uma árvore hoje será um grande privilégio. E até que, quem sabe, até nossos filhos possam ver também isso. Você pode encontrar dentro da nossa cidade muitas pessoas que relatam histórias de que cresceram na sombra dessa árvore, que brincaram com seus primos, que as suas mães, com seus filhos, desempenharam funções aqui embaixo dessa árvore, a sombra dessa árvore. Então, essa relação histórica também é considerada quando a gente faz uma análise de processo de tombamento de uma árvore. Nós iniciamos também o processo de inventário de arborização de Aracaju, identificando qual o quantitativo de árvore nós temos. E, a partir daí, nós estamos identificando também árvores que têm uma importância histórica, uma importância ecológica e um significativo muito grande para a comunidade. Há o exemplo dessa árvore aqui, a gameleira, que foi uma solicitação dos próprios moradores. É uma árvore centenária. E lembra da Rosimeire que mostramos no início da reportagem? Hoje, agora é a vez dos filhos dela terem história para contar com a gameleira. Hoje, os filhos brincam, né? Os netos, os binetos, né? E quem quiser brincar, que brinque, né? Que eu já brinquei, já subi, já até dormi em cima, já dormi em cima. Que bom! Partiu da população essa iniciativa, que mais árvores sejam protegidas. E essa iniciativa pode começar aí, no seu bairro, né? Muito importante isso, porque é bom para a fotossíntese, é bom para o ar que a gente respira, é bom até mesmo para promover frescor numa cidade tão quente, num estado tão quente, numa região tão quente como a região Nordeste. Então, vamos lá.